Eu deixei automático, porque o do rio caiu também. A live tá automática. Mano, que bom, véi. Que bom que vocês vieram aqui, mano. Que bom que vocês vieram aqui, mano. Que bom que vocês vieram aqui, mano. Porra. Tô super feliz que vocês vieram aqui e me dão um oi, véi. Super feliz, mano. Super feliz.